Música Beleiro, mano, educada, rotina era escola, curso, casa, igreja Sonhava em se casar, não gostava de festa, também nunca provou cerveja Só que mãe dela era boqueira, só falava das filhas alheias Sobre que a filha dela era bem educada, afibava filha da Jamelia Ah, porque essa não vou manter, passa a vida, namorei, bebê Tá muito assanhada, vou lhe engravida e vou lhe abandonar com o bebê Mas filha vira e volta, porque Deus escreve sempre as tortas Filha do que eu se entregou na igreja, agora a filha dela vem, refira e volta Filha dele era bem estudiosa, de tanto elogio, ficou habilidosa Era trabalhadora pela mãe, lhe elogia tanto, ficou preguiçosa Agora já não quer trabalhar, já não quer mais estudar, só quer já namorar Mãe dela, cura, tá mal aí, então porque minha filha tão lhe feitiçada Filha, já virou suco, pira, se liga, ela só fala em minha vida Acendeu o cigarro, deu um golo na biga, disse, se mamãe te não liguei Ela tá vindo com todos os animais Ela tá vindo com todos os animais E depois, de tanto parte em Bracelha, mudou de vida, agora vive no talatona Com papo e te chamar do mantona, lhe dá vida, cara até ficou latona Mas, que procura acha? Não trabalha mais que vida, cara Marido que ela arranja, eu tenho sido agora mesmo, rica da viveira rascada Por corpo foi tipo tá na reclusa, bebê sumo, já não pebe cuca Ficou feia, me mudei peruca, imagina então, é cama bunga Bela Cabo Mali, Bela Cabo Mali, Bela Cabo Mali E a Mariana E Mariana Pilidosa G Mariana Pilidosa E Mariana Pilidosa E Mariana Pilidosa Abilidosa maior Abilidosa maior Abilidosa maior E o ne confessa, tipo mãe dele é rica, armada bem gostosa, bem fofa e betinha Na escola ela liga o moço da cantina, mas no cubigo já anda fuz com tainha Tem boi de couro, fuma, pois derrima, no bebo já privou todas as cantinas Tudo que bebe e tudo que come tem estresse até fuz bater com caipirinha Ele é bem louca, grega do outro mundo, é tipo cusco, bastante conduto Deixou regado no surdo, quis correr, conseguiu, ainda quis mandar zungar o mudo Cortou cabelo, pintou com madeixa, já nutra manga, com faca e com flecha E não adianta tentar lhe fazer frente, ele é tipo cartão com vírus do processo Ela é Mariana Pilidosa G Mariana Pilidosa E Mariana Pilidosa E Mariana Pilidosa Abilidosa maior Abilidosa maior Abilidosa maior Ela tenta ouvir de cavalo, mas não é cowboy Tenta ouvir de camelo, mas não tem a sou Tenta ouvir de cabrito, mataram pastão Meu irmão, ficou tripo, três a ver Tá vi com todos os animais Tá vi com todos os animais Ela tá vi com todos os animais Ela é Mariana Pilidosa It's amazing.